Música O Parlamento Nacional considera a carta pastoral 7 no dar alerta ídia à tua sociedade morre isto e o valor humano no cultural. O Parlamento Nacional considera a carta pastoral 7 no dar alerta ídia à tua sociedade cultural obrigação ídia à tua igreja e atu alerta a sociedade tomada nelaus responsabilidade em meio de mim e incluindo e de bocina nesan jornalistas amici dan nesan deputado sociedade neto me anexam alerta ídia aos igrejas parte moral nian atu e-maltu-maltu-maltu-maltu-maltu-maltu-maltu nelesai país nembe heri ídia sociedade idê que comoral valoris kultura moral boa sala suti died neb deducado sesudade neb deducado sesudade de civilizado ney preciset HORK HD si prosansi dan ini nesem negativos minyem most deputado doudambi dias mandati Huzi bankada frateling hateten, ikus-ikusne sucedade baratria classe no buka aprovita malu. Huzi bankada frateling hateten, uinsama, itamanan, wuatruma, uusi fala, itenea emanen. Ida neemaka, itenea igreja preocupa. Às vezes, ita usa a media social tolokeema. Tolokeema, quando, emanea, la haluturi, itenea vontade. Hau concorda, ita botira, hau concorda, itenea carta pastoral, ita agora, itenea moral nemuno. Tansa, ita la hateniona. Areba, itenea maluco, nugar, ser humano, anese ita. Maibé, haneessa, itenea maluco, sida, haneessa fel, sarana untuk kita, itu mendapat sesuatu. Itenea maluco, sida, la benda sai sarana. Itenea maluco, sida, tem que sai objetivo, ou tujuan, dari hidup kita. Iha carta episkopalne, Igreja Katolika Timorensa, foenfa, jemakas, mos, ba aspetu sosial, sosiedade barak, lakonona kualor kultural, no iha aspetu politika, ukuna insira la iha politika nasional ba edukasang, atukaderiza lider diakba futuro, no la iha solusang ba kombate korupsang. Iha aspetu ekonomian, joven barak buka servisu, iha rai liur, tambah falta kampu traballu, iha rai laran. Iha aspetu edukasang, curikulo no infrastruktura la adekuado, no recurso latirnecidade timorwanian, no iha aspetu saude, focaliu ba atendimento, iha hospital la diak, la iha recurso mano, facilidade no medicamento, numero manutrição, no moras ciraceluk, nebe numero asia timor, Romaldo Neves, Jemen dos Santos, Jemen.